Faz? Por que? Você não morria não, cuidado hein! Ai ai, tá me ameaçando de morte aqui, policial, tá vendo? Eu não, assim fiquei sabendo, assim me disseram aí, cara, deixa eu dar uma volta aqui. Ai ai! Não é pra revistar, não. 164, 638. Tá pegando meu passaporte esse. Deixa eu dar mais umas paladinhas. Tem corda aí, tem cordinha, tem cordinha, tem cordinha, tem corda aí? Não. Tá pegando meu passaporte ainda. Ih rap... Morreu? Ih rapaz... Ah! Haha!